E você cachorro? Ah moleque! Eu vim te dizer que estamos com vinte folhinhas. Vinte folhinhas empatadas. Eu tô com vinte e uma. É o gol mundial do Palmeiras. Não sei da onde que é vinte e uma. Um fala que é vinte e um e esse aqui fala que é vinte. Não, mas não é o que eu falo não pessoal. Todo mundo que fala que é vinte não foi eu. Eu comecei a falar que é vinte não. Vocês dois são os maiores campeões da batalha. Vocês dois são os maiores campeões da batalha. Certo? Empatado então. E aí familiar é o seguinte. Agradecer primeiramente a Storms mano. Mostra as meiotas aqui velho. Fabricação italiana. A Storms tá chegando esse mês. Pesado nos kits. Mais um mês com a gente aqui velho. Com os kits mais pesados também. A Tsunami chegou com os energéticos mano. O Marcos Oliveira. E advogados e associados. Chegou com quinhentos contos de premiação mano. Obrigado Marcos e toda a equipe aí. Certo? Então mano. Os moleque tão voltando como pra casa aí. Lotado mano. E a Rap Mais fortalecendo aí. Todas as notícias. E a Tobacco Time também. Chegou com um kitzinho como. Reforçado. Tobacco Time. Mano. Várias empresas ajudando a batalha da aldeia mano. Graças a Deus. E mano. O que que vocês tem pra dizer da noite de hoje mano. Que que vocês acharam. Como que foi a sintonia. Fala aí Refel. Mano. Cê é louco mano. É foda cê falar da aldeia assim. Tá ligado. Tipo. É mó bom ganhar. Tá ligado. Dá mó alívio mano. E hoje também tem que agradecer o Kant. Que. Teve duas que eu passei na plique. Eu passei. Na ganhou de 2 a 0. Mas as que foi pro terceiro round. Ele acabou indo. Ele ganhou pra nós. Então. Essa é a meta. Tá ligado. Mano. Muito foda. Muito obrigado. Mas aí. Fala comigo mano. Depois de uma semana polêmica. Que foi a semana passada. Galera criticando pra caralho o movimento. Criticando todo mundo. Falando mal até do cachorro que tava passando ali atrás. Foi foda mano. Mas aí parça. Que que cê tem a dizer. Mano. Primeiro que eu tenho a dizer de tudo. Tá ligado. Que o pessoal manda até mensagem pra mim. Mano. Aquele Bob é um cuzão mano. Cê vai quebrar ele. Mano. Cês. O Bob janta em casa. Tá ligado. Cês não tem nem noção. O cara tava mais puto do que eu. Tá ligado. Que tinha perdido mano. Então. É. Corte esses assuntos. Essas ideias aí. E outra. Pra batalha mano. O reféu tinha mandado mensagem. Só que eu não vi. E eu. Chamei o salvador. O salvador pode confirmar. Falei mano. Vamos fazer dupla hoje. Pra cortar essa brisa aí. Que mano. Isso aí não agrega a nós em nada. Tá ligado. Hoje. Eu perdi semana passada. Hoje nós veio aqui e ganhou mano. É normal vocês não gostar. Mas ficar. É. Vou me desinscrever. Deslike. Esse cara é isso. Esse cara é um cuzão mano. Isso aí não vai fazer eu melhorar não. E muito menos mano. Fazer eu ganhar. Semana que vem. Se bem que eu ganhei hoje né. Mas foi por isso. E também mano. Negado às vezes. Também critica o outro MC. Tá ligado. No caso. Quem não concorda com o resultado. Vai criticar o outro MC. Porque achando que a culpa é dele. Irmão. Batalha. O último culpado do mundo é o MC. Tá ligado. A não ser que. Ele chegou. É. A não ser que ele chegou. Ela chamou todo mundo pra colar na batalha. E falou pra gritar pra ele. Casos apartes. Só que a maioria das vezes. É. Não. É um jeito do cara ser errado. Só que fora isso mano. O MC é o último que tem culpa. Tá ligado. O resto da plateia. Tá ligado. Então. Não xinguem mano. Não compartilhem ódio. Só isso que nós pedimos. É. Nós gostamos de fazer rima. Tá ligado. É isso mano. A gente acha que muitas vezes. Nós tá tretado. E acabou a batalha. As vezes vocês cumprimentaram. É mano. Eu não preciso falar mais nada. Dentro da batalha. Não levem o que acontece dentro da batalha. Pra vida real. Porque quem leva o que acontece na vida real. Pra batalha. Já tá errado. Tá ligado. Então não mistura os bagulho. É. O MC mano. O MC aqui. Não é a pessoa lá. Tá ligado. É isso então. Gratidão a todo mundo aí mano. Valeu. É nóis. Tamo junto porra. Se inscreva no canal. Me dá a puta do caralho. Desgrachado. Desgrachado. E mano. Se inscreve no canal aí. Tá ligado. Compartilha. É isso mano. Tchau. Tchau.